Fala pessoal, eu sou Yuri Danca, eu coordeno a equipe da 89, a Rádio Rock, aqui no Festival João Rock e eu tô sempre correndo. Eu sou a Thay, tô aqui apresentando o João Rock e é claro que eu sempre consigo ver um pouquinho de cada show. Eu sou a Fernanda Soldatelli, apresentadora da live da 89 aqui no João Rock e é óbvio que eu sempre gaguejo. Eu sou a Juliana e eu sou assistente de palco no João Rock e é óbvio que eu mando nas apresentadoras. Vamos galera, vamos, 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 vamos. Eu sou a Juliana, sou a entrevistadora do João Rock e é claro que eu vejo todos os camarins. Eu sou a Helô, eu gravo conteúdo no João Rock e é claro que a minha memória do celular tá sempre cheia. Eu sou a Fernanda Soldatelli da Rádio Rock, estou aqui no João Rock e é claro que todo mundo me percosta, eu estou com as fotos publicadas, eu fotografo e ainda edito. Olá galera, eu sou o Rubão, tô coordenando a transmissão aqui da 89, eu checo a cada 5 minutos tudo o que tá acontecendo aqui. Valeu! Fala galera, meu nome é Bernardo, sou fotógrafo da 89 aqui no João Rock e é claro que na hora que eu chegar na frente do palco eu vou esquecer o meu cartão e eu vou ter que voltar lá na base só pra buscar ele. Meu nome é Felipe, eu sou o videomaker da Rádio Rock e no João Rock e sempre me pedem foto. Foto minha, por favor? Oi, meu nome é Juninho, eu sou fotógrafo na Rádio Rock, no João Rock e sempre eu tenho que correr pro palco. Eu sou a Luísa, eu curto aqui da produção da 89 no João Rock e é claro que não param de me chamar no rádio. Oi, pode falar. Eu não consigo falar agora, desculpa. Eu sou a Fernanda Soldateli, apresentadora do 80... Puxa, até você me tira, né? É mentira.